e aí galera beleza mais um vídeo para o canal que direto do japão e hoje a gente vai num rodízio de sushi de esteira galera assim nossa desde quando a gente chegou aqui a gente não eu cheguei aqui no japão eu fui acho que uma vez só e assim eu lembro que é muito bom ea gente descobriu aqui na região a gente mora tem muito muito suti de esteira ea gente vai em um desses chama ubei sushi genki sushi que é uma rede bem famosa assim como o sushi ubei também é bem famosa então a gente vai lá e bora lá com a gente pra vocês conhecerem também um pouco aí como que é o rodízio de sushi aqui no japão beleza partiu chegamos aqui bora lá né gente sushi será que vai estar aberta será acho que tá ficou sabendo que voltou até as 10 né pode ficar aberto até as 10 esse aqui é o bem nem que sushi vamos lá galera número 24 a mesa você tira a etiqueta ali na mesa 24 olha que chute de chute de chute de pedido aqui o menu cardápio com tablet né aqui tem o cardápio o menu aqui tem a gavetinha com a china é só lito de dente mas sabe mas sabe aqui é água quente para tomar o chá verde aqui tem chá verde as patinhas copos ali sal e piqueiros vai passar na esteira aqui os pedidos né então sempre então vamos fazer o pedido aqui galera eu não sei até em inglês vamos ver o que tem recomendação os neguíris salmão a galera tudo baratinho né riaquen tem várias redes assim né de sushi de esteira assim que é riaquen né que é o sushi pratinho né tem riaquen camarão tem purá camarão lula nossa nato cara esse aqui não ai 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 tem pratos quentes também ó tem ramen né bidon sobremesa cocaido chocolate com banana raspadinha café saque whisky mas tem uma variedade bem grande aqui esse restaurante né de bebidas bem vamos pedir aqui sushi eu gosto de camarão tem purá você também um com grelhado um sempre é só uma grelhada vamos experimentar vamos pegar essa aqui eu não sei que peixe que esse aqui galera mas bonito né pegar um aqui pra ver pegar um desse aqui ah tá quatro pratos a gente pode pedir só quatro pratos por pedido depois a gente pede mais agora vamos fazer o pedido aqui então place order e agora vamos esperar o prato chegar galera dá o aviso aqui ó chega os pedidos aqui ó depois de pegar ó shinkansen chegando aqui ó vende shinkansen quando quando der aqui ó aperta o botão pra eles embora acho que elas estão indo embora e esse de baixo vai embora também que da hora cara esse aqui é esse aqui é por pedido né você faz o pedido e vem não é igual o do sushi que vai passando vai rodando e vai passando você vai pegando o que você quiser né aqui você pede e já vem o que você quer na acideira vem rapidinho vende shinkansen né vende shinkansen né duas fanta laranja galera vamos experimentar ai já chegou não é né vem de shinkansen não bebida vem trazendo a mesa olha só que bonito cara olha esse sushi que coisa linda né brilha nossa muito bonito nossa muito bonito sushi de camarão e salmão e salmão bem vamos experimentar bem vamos experimentar a gente a gente é é sabe e isso é a a a a a o Nossa, que delícia. Que legal o chogar, galera. Chogar é gengibre. Só que o chogar que eu gosto é aquele que vem em pedacinho. É calado, né? Esse aqui é em pedaços. Ó. Chegou aqui, galera, esse aqui é um pão com laranja. Vamos ver se é bom. Gostoso, hein? Vamos experimentar aquele sushi tradicional de saonunga, galera. Aqui no Japão, no B. Vamos ver a diferença do Brasil. Hum, delícia. Nossa, que delícia. Esse aqui, o que peixe que é esse aqui, será? Não sei também. Ele é parente da sardinha, né, Maricê? O tamanho é melhor. Lembro um pouco a sardinha. Só que essa folhinha que dá aquela... É aquela mesma folhinha. É mesmo, né? Não sei lá, não é bom. É essa. É a mesma daquele vídeo da gente experimentando comidas do kombini do Yamasa. Vai, vai. O que você vai querer, vai? Acompanha, né? Vou tentar acompanhar esse negócio aí. Giri e atum. Você gosta de atum? Eu não sou muito fanão, mas... 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 É, mas eu não sou muito fanão. O cara paga um milhão de dólares num peixe. Pior, né? É o melhor. E vem no rodízio japonês. E você come e passa... Paga a preço normal. A pessoa vem mais aqui também por causa disso aí, né? E vai comer o chimpã sem trazer, né? Não, vamos lá. O chimpã sem trazer. Só pra se divertir, né? Natô. Eu quero vim de Natô. Você vai querer? Sim. Galera. É saudável, né? Hum... Eu vou pedir, né? Sim, é saudável. Será que eu vou experimentar hoje o suji de Natô? Ó, tem sushi normal também, é sushi roo, né? Que é o enroladinho. Passando aqui, não é nosso ainda não. Ovas de peixe e caviar. Só que esse caviar aí deve ser diferente, porque é baratinho, né? A coi... Deve ser tipo... Deve ser de coi? Do quê? De coi? Coi? Ah, é sim. É... Carpa, né? Não, não é de carpa, não. Hakuen, Hakuen. Caviar, é... Caviar de Hakuen? Chegou de Natô, galera. Olha isso aqui. Nossa senhora. É todo seu, vai. Tô fora. Olha isso aqui, galera. Não, sério, eu não tenho coragem, não. Eita, nossa, chegou aqui. Agora chegou atum de uma vez. Ah, não. Tum. Atum também. É um transo aqui, né? Tum, transo. Tô toda hora passando aqui. Shinkansen, é, o carro de Fórmula 1. Você tem que dar uma bocada só, cara. É, não, na verdade é comer tudo de uma vez, né? Vamos lá. Não tem que dar uma bocada só. Não? Mentira. Não tem que dar uma bocada só, também. É doido, é. Eu tenho que macilhar. Galera, olha isso aqui. Deixei o copinho. E aí, o que vocês acham? Tem coragem de comer, quer dizer, tem muita gente que gosta, mas eu não consigo comer. Vou experimentar um pouquinho. Ele é mais forte do que é do Genji. Assim ó, admiro quem gosta, quem come, né? É que nem você falou, questão de costume, né? Pra mim tem gosto de comida estragada. Mas é estragada. Mas é estragada, né? É fermentada, é estragada. Ah, não vai não. Eu sou amador mesmo no sushi, porque... Gosta os bichinhos aqui, ó. É doido não, quando de japonês eu gosto bastante, mas sabe, né? Tá errado esse jeito você tá comendo aí, viu? Sushi. Tem que molhar o peixe, ou um arroz. Na verdade tem que comer com a mão, né, galera? O jeito certo de comer sushi tem que comer com a mão, né? E esse aqui, galera, com... Esse aqui é polvo, ó. Polvo com cebola e uma maionese aqui, bem diferente. Nossa, que bom. É mó bonito aqui, galera. Olha, ó. O Obei. Genji Sushi. O chá. Primeiro pó, né? O chá. Coloca primeiro pó, depois água quente, né? Isso aqui é bom pra digestão, né? É. É. Porque é que é o aniversário, né? Já estamos comemorando o chupado aqui. Vamos assistir. É, galera. Que a polvo com 34 anos nas costas, hein? 24? É, é. 23? 24. Caralho, caralho. É. Que idade que eu cheguei na minha cama? É, velho. É, velho. Véia. Aqui eles limitam quatro pratinhos. Aí você pede, come. E depois você pede mais quatro. Vai comer, come. Não dá, né? É melhor, né? É melhor porque minha cara, né? Porque aquela bagunceira, né? Entrapalhando. Porque tem que ser mais fresquinho. Vem lá. E eu acho que também é uma estratégia. Sabe por quê? Porque, como você vai comendo pra caralho, você vai ser... Estratégia não, né? Porque você se sacia mais rápido. E eles vendem menos. Você pediu, já tem que pagar, né? Fazer moticaire, né? Não deu pra comer, tá? No Brasil, dá pra fazer aqui. Dá pra estudar, né? Sabe? Você pega um monte. Faz aquela sobrinha. Dá pra estudar, né? Dá pra estudar, né? Dá pra estudar, né? Dá pra estudar, né? Aí eu já pongo. Você pode levar, né? Você tá pagando. Agora você ponte. Você ponte. Eu já ponte. Porque... Se você tá bi-holdai... Tá bi-holdai aí não, né? Mas aqui você tá pagando por prata. Então... Não, você pode pedir. A bi-holdai é rotina, né? Só combina com o chicancene aqui. Amarelinho. Com um pratinho tudo amarelo. Aperta aqui pra mandar o chicancene. Vem embora. Olha lá, galera. Vai lá na cozinha, ó. Eu não entendo, né? Você come sushi, mas não come que não sabe. Eu já sabia que é um negócio de sushi que dá o gosto. Aqui eu só posso ficar, né? Do Brasil, né? Vai tá pitando, né? O Brasil, ó. Chegou. De carne. Oxe, parece que é bom. Eita, nossa. Parece... Aquele... Como que chama? O... Chizu Gildão? Isso é bom. Isso é bom. Olha só. Que delícia, galera. A gente Fórmula 1. E o Shinkansen. maravilhoso. Sushis originais do Japão. Esse é o verdadeiro sushi, né? É de... Que que foi isso? Espirro um negócio. Uai, que que aconteceu? É maionese? É o milho. Eu mordei o milho, o milho. Espirro. Então galera, esse aqui é o verdadeiro sushi do Japão. Porém é de fast food, né? É uma franquia, né? De sushi. Tem aqueles sushis mais tradicionais, né? Que você vai naquelas lojinhas, no restaurante bem tradicional. Você senta no balcão, o Sushi Man faz na hora ali. Serve pra você, né? Aqui é uma coisa mais popular, né? É popularzão. Já põe? Isso é popular. Já põe? Mas mesmo assim, né? Não deixa de ser sushi japonês, né? Tradicional. Verdadeiro sushi japonês. Bom, no milho. Gostou? Não sei como tá o... Ele saiu voando. Voando. É tão rápido que saiu voando. O bom mesmo que eu acho que o melhor de todos foi aquele de Maguro. O que mais gostei, na verdade, foi de camarão. E esse aqui deve ser bom, hein? Ó. Que bonito. Um gergelim. Ele vem tipo um seto, né? Vai um três, ó. Um camarão cortadinho aqui. Os rabinheiros que é dois. Aí, galera, o ramaki do japonês aqui. Aí, ó. Viu? Não é só os brasileiros que inventam. Inventam moda de sushi, não. Os japoneses também inventam. Hamburger com química. Vai dar. Acho que não vai ficar tão caro. É assim, você come bem. Eu já tô satisfeita, na verdade. Vai chegar em casa, aí vai passar no suquiá e ainda pegar um tiso de gildão. É sempre assim, galera. Ah, eu tô churinho, rapaz. Ah, esses aí já fico satisfeitos. Não, eu também. Boa churinho. Toma uma dieta. Boa churinho. Ele dá um acabamento, né? O pome, ela... Ah, chegou aí. Eita, eita, nóis. Vai vir mais, hein, né? Camarão. Camarão. É um filé de merluza com maionese. É uma merluza mesmo. Ó, só porque eu falei do... Só porque eu falei do camarão, ó. Vixe, Maria. Galera, pedimos um monte. Salmão com maionese. E cebola. Eita, mães. Tudo mães. Tá aqui, né? Hum, isso deve tá bom. Salmão grelhado aqui. Tá bom. Tá bom, né? Hum, isso tá bom, hein? É um grelhado com gostinho de... Sabe aquela chapa com um gostinho? Do resto dos outros alimentos? Daquele chão, aquele gostinho, né? Gostinho só. Não faz aquilo... 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 Aquela chapa bem frita. Sabe do... Mas é o que dá gosto, né? Você compra uma panela nova. Não tá mais o gosto de uma panela já... Já judiada, né? Esse é o mesmo que eu pintar agora. Eu tive uma boa corrida de entrar aqui em um vídeo. E eu vou pegar aqui agora. Eu não tenho que pegar aqui. Eu vou pegar aqui para vocês. Eu vou pegar aqui aqui. Eu vou pegar aqui agora. Não entao eu a bair. Eu vou pegar aqui. Eu vou pegar aqui. Eu não entao eu a bair. E aí E aí E aí E aí E aí E aí O que é isso? 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 O primeiro foi o milho. Agora eu não sei o que foi. É, tá me dando delícia, falando sério, fora o segredo, esse da luta, diante da luta, eu não tava bem, que pega e vai abraçar, e aí o adversário do Palavra também, falou sério, falou sério, é verdade, eu não tomo banho não, eu cheguei perto dela, eu falei, nossa, eu não acho que a minha até a luta do que foi lutar, eu falei, nossa, eu quero me bater com a cara, será que a gente comeu, eita, 20 pratos, e duas, três bebidas, eu não tomei o chá, mas tá bom, é isso aí, vamos pedir a compra, finalizamos aqui os procedimentos do sushi de esteira, E aí, o que você só faz, gostou? Bom, hein, boa comida, né? A última que era pra você falar, ai, tô cheio, foi melhor, aquele grelhado, foi melhor. A última agora de salmão grelhado tava top, galera, pensa num sushi gostoso, é por causa da chapa, acho que dá um gosto. Sabe o gostinho, é um gostinho grelhado, assim, muito bom, nossa, que delícia. Vamos pedir a conta aqui agora, vamos ver como que é o esquema aqui, acho que é, confirmar o cheque, né? Aí, ó, já saiu o valor aqui, ó, 3.113, é aquilo mesmo. Tá, vamos checar aqui, sim, agora só devalar o caixa aí pagando. Olha aqui, galera, tem um sushi, a tenente, ela vem até a mesa, e ela conta o número de pratinhos. Aqui não, já é automático, porque aparece lá a lista, o valor, e aí você só sabe o quanto que você vai pagar, né? É mais interessante, assim, né? Você passa e confere ali, é a lista aqui que foi feito o pedido, tudo ali no tablet, e dá ok, cheque, só levar a notinha lá e pagar na caixa. Então vamos levar essa notinha lá, vai dar 3.100 e alguma coisinha, né? Vamos levar essa notinha lá e pagar, beleza? Bora lá. Nossa, é bonito aqui, a gente tem uma sonha, ó. É grande aqui, né? Olha que bonito esse espanhol aqui. Isso aí, galera, acabamos sair aqui, tava muito bom, hein? Olha só, pior, né? Parece um prédio brasileiro ali, né? Estilo brasileiro, né? Coitado, os de tchanzinho ali chegou ali pra comer, mas tá, passou do horário, né? Já é aqui, ó, 10 horas, 10 horas já, e aí não deu pra eles comerem, hein? E é isso aí, galera, nossa, como é bem? Meu Deus! 20 pratos, né? 20 pratos. 133 yenes, né? É, a maioria dos sushis aqui, é, como é esse tipo um sushi de esteira que eles popular, sabe? É, a maioria é ryakuen, né? Mas as bebidas, né? Que foi 600 yenes, mais ou menos. Mas o valor foi esse, o valor total. Eita! E é isso aí, galera, esse foi o vídeo aqui no restaurante de sushi de esteira do Japão. Se você curtiu esse vídeo, já deixa aquele like, beleza? Compartilha aí com seus amigos se você curtiu esse vídeo, tá? E me segue lá nas redes sociais se você ainda não me segue, beleza? E é isso aí, tamo junto! E aí E aí E aí E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma